Música E foi virada a primeira página da Feira do Livro de 2015. O evento de abertura aconteceu na Praça Saldanha Marinho no dia 25 de abril. A feira já é um marco no calendário cultural de Santa Maria. É um evento que colabora na formação do leitor. Então mais do que uma festa comercial, é uma festa cultural, é uma festa educativa, é uma festa que visa formar leitores. A patronese Raide Lima e o professor homenageado José Nilton Marchiori participaram da solenidade de abertura junto a demais autoridades da cidade. A programação da Feira do Livro é intensa. Nos 15 dias do evento, além dos expositores, aconteceram atividades de intervenções culturais, lançamento de obras, sessões de autógrafos e bate-papo com personalidades da literatura de Santa Maria e região. A Feira do Livro segue até o dia 10 de maio na Praça Saldanha Marinho. O horário é da 1 da tarde às 9 da noite, com exceção dos sábados que começam às 10 da manhã. A feira conta com 37 livreiros e mais de 120 lançamentos. A expectativa é superar o número de vendas do ano passado de 67 mil exemplares. A expectativa é boa, né? Todo ano a gente nota que tem um crescimento de público e de vendas. Então, assim, a expectativa sempre é muito boa. Nessa feira trocou de outubro, porque chovia muito, para maio, que chove menos. Vamos ver se vão apostar exatamente nisso e vão tentar vender bastante. Livro tem e aguardamos as pessoas que nos visitem. A UFSM participa da feira com a livraria e editora UFSM. Neste ano, oito títulos serão lançados durante o evento. A universidade precisa estar cada vez mais integrada com todas as forças vivas da comunidade, com todos aqueles produtores literários que estão hoje aqui, chegando à Feira do Livro e dando esse brilho especial. A feira é uma forma de aproximar a população, sejam crianças ou adultos, da literatura e do mundo dos sonhos e da imaginação. Eu acredito que, através da literatura, a gente pode viajar no mundo da imaginação, da criatividade. E a leitura, ela proporciona muitas viagens às crianças.